Olá, meu nome é Fabrício Ribeiro, eu sou cirurgião plástico, especializado em transplante de cabelo. Eu sempre fico aqui lendo os comentários para entender quais são as principais dúvidas, ver aonde que precisa melhorar para passar uma informação legal e vocês melhorarem o tratamento. Uma dúvida que é frequente, que está presente em todos os comentários de praticamente todos os meus vídeos, é quanto tempo dura o tratamento do minoxidil, ou seja, se eu tenho que usar o minoxidil para sempre. Então, funciona assim, a principal indicação do minoxidil é o tratamento da calvície, da alopecia androgenética, que é o tipo mais comum de queda de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres. Existem diferenças entre a alopecia androgenética, entre a calvície masculina e feminina, mas tanto no homem quanto na mulher, a principal causa de queda de cabelo é a alopecia androgenética ou calvície. Então, vamos falar do uso do minoxidil para o tratamento da calvície, da alopecia androgenética, porque o minoxidil tem outras indicações. A calvície, a alopecia androgenética, como o nome já diz, é uma doença genética, está nos genes, está nos cromossomos. E o que acontece? Essa região aqui do couro cabeludo, os folículos pilosos, eles têm receptores de dihidrotestosterona, de DHT. Cada folículo dessa região possui um receptor de DHT. Enquanto que os folículos pilosos, os cabelos do lado e atrás, eles não possuem esses receptores de DHT. Tenta comparar esses receptores de DHT como se fosse a entrada USB de computador. Então, imagina o seguinte, que aqui em cima a gente tem receptor de USB, nos folículos pilosos, e aqui do lado e atrás não tem. A calvície ocorre quando existe uma alteração nos receptores de DHT, quando existe uma alteração genética na entrada USB. É como se fosse assim, imagina que quem tem calvície, a entrada USB veio quebrada de fábrica. Ela pode estar pouco quebrada, a alteração genética vai ser pequena, então vai ser um indivíduo que vai demorar para ficar calvo, e vai ficar pouco calvo. Ou a entrada USB pode vir muito quebrada de fábrica. Ou seja, a alteração genética no DHT é complexa, ela é extensa. Então o indivíduo vai começar a ficar calvo cedo, e vai ficar muito calvo. Então a doença está nos genes, é genética. Não existe nenhuma terapia genética capaz de alterar a genética da calvície. Existem terapias genéticas, pesquisas para outras situações, mas a genética da calvície é complexa, a alteração genética está presente em praticamente todos os cromossomos. Então nenhum medicamento tem a capacidade de alterar o gen. Assim como o minoxidil. Então quando o indivíduo usa minoxidil, ele não está corrigindo a alteração genética para o cabelo voltar a crescer. Na verdade o minoxidil tem outros efeitos. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma vasodilatação, ou seja, o calibre dos vasos sanguíneos vai aumentar, então vai chegar mais sangue no couro cabeludo. Ele é angiogênico, ele aumenta o número de vasos sanguíneos no couro cabeludo. Então ele dilata e aumenta o número de vasos sanguíneos. Então ele aumenta a circulação. Ele aumenta o tempo do cabelo na fase de crescimento, na fase análise. Então esses são os principais mecanismos de ação do minoxidil. Eu tenho um vídeo bem completo que fala sobre como que usa o minoxidil, que eu vou deixar o card aqui. E também eu tenho outro vídeo que fala dos efeitos colaterais do minoxidil, que também está nesse card aqui. Então como o minoxidil não altera a genética da calvície, ela só luta contra, o tratamento deve ser contínuo. Ou seja, o tratamento é contínuo e por tempo indeterminado. Ou seja, quem quer manter os cabelos precisa usar para sempre. Ou seja, o paciente sempre fala, Ah, mas eu vou ficar refém do remédio. Eu vou ter que ficar usando para sempre. Vai viciar. Ou seja, quem quer manter um corpo atlético, se manter em forma, vai ter que treinar para sempre. Vai ter que treinar todo dia. Ninguém treina aí seis meses, um ano. Chega no físico que gostaria. E aí depois para de treinar e vai manter o mesmo físico. Da mesma forma, cuidar dos dentes. Ou seja, a escovação dentária, os cuidados com os dentes devem ser contínuo e por tempo indeterminado. Ou seja, quem quer manter um peso adequado precisa fazer dieta. Ou seja, não adianta fazer dieta seis meses do ano, chegar no peso que você queria e depois parar de fazer a dieta. Da mesma forma, usar desodorante. Ou seja, o desodorante só funciona enquanto você usa. Toma banho e usa. Então o tratamento da calvície é igual. O que acontece é que para o tratamento, para o paciente conseguir tratar, para o paciente conseguir usar um medicamento, eu sempre explico para os meus pacientes que o tratamento direcionado para o paciente tem que ter três características principais. O primeiro tem que ser um medicamento barato. Por quê? Porque o uso é contínuo e por tempo indeterminado. Não adianta eu prescrever para o meu paciente um medicamento super caro, mesmo que ele funcione, mesmo que ele funcione, acaba ficando inviável. O paciente está gastando horrores com o cabelo. Então tem que ser um tratamento barato. Outro ponto tem que ser um tratamento fácil de usar. Porque é uso diário e contínuo. Imagina se for um tratamento que deixa o cabelo duro, que é difícil de encontrar, que tem que aplicar várias vezes por dia, que tem que mudar a rotina do paciente. Então tem que ser algo bem simples de aplicar. Fácil, prático. Principalmente que a maioria dos pacientes que tem calvície são homens. E os homens não têm a mesma disciplina que a mulher. A mulher põe maquiagem, tira a maquiagem, faz a unha, depila. O homem não tem essa disciplina. E por último, não pode ter efeito colateral. Mas seu efeito colateral, eu digo seu efeito colateral simples. Por exemplo, não pode deixar o cabelo duro, não pode ter mau cheiro, não pode manchar a roupa de cama. Então, se eu conseguir encontrar para aquele paciente um tratamento fácil, prático e barato, que dá resultado, ele vai conseguir usar por muito tempo. Então, para resumir, o minoxidil tem o que usar para sempre? Sim! Assim como você sempre tem que fazer exercício, para sempre você vai ter que cuidar dos seus dentes, para sempre é ideal você ter uma dieta adequada e para sempre é bom você usar desodorante. Então, o minoxidil, para ter feito o tratamento, tem que ser para sempre. E aí, gostou do vídeo? Está inscrito no canal? Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho